Bom, meus amigos, meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para mostrar como é o meu trabalho de filmagem. Aqui eu vou mostrar um pouquinho. Isso aqui é uma coleção de Stylink, a gente está testando Stylinks. Acho que logo sai um produto definitivo aqui, tá? Vamos começar por aqui, então. Bom, aqui são as ferramentas que eu utilizo para fazer os ajustes nas armas e coisas parecidas. Aqui é o compressor 12 boas que a gente está fazendo a instalação de uma fonte chaveada para a gente trabalhar no 110 e também no 220. Aqui é uma caraviana que a gente utiliza para testar chumbos de carinho de 4,5. Uma coronha ruptura que a gente está fazendo no vídeo. Escorro pequeno, nós temos vários tipos de escorro quenso. Aqui são balanças, chumbos, medidores, calibradores, para a gente ver os chumbos também. Então, essas caixas aqui tem bastante material que a gente utiliza para filmagem, né? Produtos, fazer ajustes. Aqui embaixo fica minhas carabinas, tá? Aqui são as minhas carabinas. Vou mostrar uma aqui para vocês. Aqui, ó, BP-65. Bom, aqui é a mesa de tiro. Essa mesa fica a 20 metros do alto. Fica aqui nessa posição, por causa transformados, para me ligar as filmadoras. Esse cilindro grande é um cilindro de nitrogênio, que a gente utiliza para arma de arma em primeiro. Funciona tranquilo, minhas flechas. Aqui embaixo são vários grupos de chumbos e também ajuda a dar peso na mesa, para a mesa não mexer, tá? Aqui são carabinas que a gente recebe para fazer os vídeos. Ou seja, são carabinas da porta, não são carabinas minhas. Aqui é uma Jango Coiote. Aqui é uma carabina Delta Max, que a gente também vai fazer vídeo dela. Aqui é um notebook, que eu faço todas as filmagens para o notebook, cabos, várias câmeras, né? Filmadoras aqui, tem GoPro, tem várias. Essa aqui filma de noite, essa aqui é uma outra filmadora e também está aqui as máquinas fotográficas. Então, tudo aqui é feito na garagem da minha casa. Na verdade, aqui era uma garagem e hoje não é garagem mais. Hoje virou, vamos dizer assim, um estúdio nosso aqui, tá? É tudo bem simples, tudo bem improvisado, vamos dizer assim. Mas é o espaço que a gente tem hoje para trabalhar. Vamos lá? Vou mostrar aqui também para vocês como é feita a filmagem aqui no álbum. Aqui eu faço a instalação de uma câmera, que fica bem aqui, pegando o álbum lá. E às vezes também eu utilizo a GoPro, também coloca o GoPro aqui, fica bom pra caramba. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o nosso álbum. O nosso álbum eu fiz um, um, a gente chama de para-bala, né? É feito em madeira, fui eu que fiz mesmo. É bem tranquilo, pode ver que tem bastante tiro aqui errado e tal, até na porta aqui, ó. Vamos ver que tem que ir na porta aqui. Mas isso é caso raro, quando chumbo é muito ruim. Como eu atiro em casa, e eu não gosto de incomodar meu vizinho, eu fiz apenas uma caixa de tamanho do papel A4. Aqui eu coloquei uma lã de ferro, né? Uma cantoneira, para colocar imã. E isso aqui, gente, isso aqui é massa de calafetar. Tanto coloca tanto aqui quanto aqui. Então, você pode atirar à vontade e não solta. O chumbo não volta para trás, o chumbo fica aqui. Você pode atirar com a carabina mais forte que você quiser. E não tem problema, e não faz barulho. Então, não incomoda o vizinho. Essa é a vantagem desse álbum aqui. Pode atirar com vontade mesmo, não tem problema. E é muito fácil você ajustar. Aqui, ó. Coloca aqui. É o melhor que eu encontrei até hoje. Foi esse sistema aqui. Aqui embaixo, eu vou mostrar uma coisa para vocês também, ó. Os únicos dois equipamentos que eu conheço. Que enche cilindro. Que enche cilindro chama-se Shoebox. Ou o outro produto que nós temos chama Altarose. Que é o Booster Altarose. Que enche cilindro, tá? Para encher carabina, nós temos um de 12 volts. E o outro compressor elétrico também. Que enche carabinas apenas. Para encher cilindro, tem que ser Shoebox ou Altarose. O outro não adianta, tá? Você só vai perder o dinheiro. E aqui, vamos mostrar onde eu atiro, lá, ó. Tá vendo lá? Lá onde eu atiro. Dá 20 metros de lá até aqui. Da onde eu fico sentado lá. Até aqui nesse alvo. Até aqui nesse alvo dá 20 metros. Bom, pessoal. Espero ter mostrado um pouquinho aí da minha... Da minha vida aqui de filmar de hoje pra vocês. Valeu? Tchau.